Chegamos galera para as aquisições do dia, último número, últimos números, encerramento de coleções, começando com o último número de Lobo Solitário. Não vou folhear porque é o último número, não quero spoilers do final, se você é a primeira vez que está no meu canal, vai no vídeo do mês passado que você vai conseguir, eu já folhei as últimas 27 edições. Então é essa, vou me dar o direito de não folhear, beleza? Último número de Esquadrão Suicida, que teve apenas dois volumes, o pessoal elogiou isso daqui e realmente é muito bom. Último número de Aquaman. Claro que o herói não vai ter um final, a revista apenas foi pausada. Batman 52 do mês de julho. Só chegou agora em agosto. E o 53 praticamente chegou uma semana depois. Esse daqui realmente é do mês de agosto. Mulher Maravilha 48, que agora é bimestral. Esse é do mês de julho, próximo em setembro. Atrasou muito, nem o ano passado atrasou tanto, galera. O sonhar do universo de Sandman serão apenas dois volumes. Eu não sei exatamente porque não é a continuação daquele outro, né? Que já estava... O volume 4, não sei porque esse voltou de novo ao volume 1. E lanterna verde, que está esporádico, né? Eu nem sei dizer se é bimestral. E superman 52 de julho. Só chegou agora também. Ainda com o roteiro do Bendis e desenhos do Ivan Reis. Aí temos Jojo, Bizarre Adventure, parte 4, número 2. Temos o último número de Paper Girls. O Imortal Hulk, 8. X-Men, 22. E a Espada Selvagem de Conan, 46. E a Espada Selvagem de Conan, 46. E 47. E 47. 47 já chegou ao número 150 americano. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. . . . .